O meu irmão não viu, sabia? É, bom, como todo mundo já sabe, na nossa família nós já temos... Por que eu gosto muito de macarrão? E é porque de repente é o que a gente comia. Então quando a minha avó saía, o nosso avô tinha que fazer a comida pra mim e pro meu irmão e era o macarrão que a gente fazia. E hoje que estou na casa do meu tio, o Tico, e o que ele fez? O macarrão. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas o troço é tão bom e eu perguntei pra ele por que ele não coloca o macarrão lá na mesa? Ele falou, rapaz, se você quiser, você vai lá buscar. E agora estou indo eu buscar porque eu agora não sou obrigado a repetir. E já que... Já que está aqui, eu quero que você já diga como é que é a receita. Então ele colocou um pouco de óleo, o macarrão primeiro cozinhou com sal, né? Como é que é? Pode falar. Não tem que colocar amor. Ah, amor é o quinoa. Eu vi você botando o quinoa. Não. Não, porque o macarrão ele tem um problema. Ele está duro, e quando você põe duro, ele tira a mola e pingando. Ah, e é a única coisa que sai... É, mas não pode cozinhar muito, deixar muito mola demais. Ah, é o tal do al dente que se fala, né? É, al dente. Al dente. Só que eu não tenho dente baixo. Só o meu dente que vai comer. Então, explica como é que faz o macarrão, que é que a próxima vez ficar já registrado... Um pouco de óleo, um pouco de água, Duas colheres de... Tomate e elefante. Tomate e elefante. E se não tiver elefante, pode ser um outro bicho, não? Tomate e elefante. O frango. E o troço está tão bom, rapaz, que eu sou obrigado a repetir. E aqui está o prato mais famoso e mais antigo da nossa família. Macarrão vermelho e o queijo ralado, que vai comer surto por cima. Então é isso aí. Essa é mais a receita do Valdeira. Para quem quiser fazer um macarrão gostoso do Valdeira, não vai ficar igual, mas... Mas chama eu que eu vou lá, rapaz. Chama que vai. É com vocês.